Pessoal, 28 de maio, Barra da Lagoa, Parelha do Salagaço. Rapaziada, como tá isso aqui, meus irmãozinhos? Olha como tá isso aqui, meus irmãos. Olha aí, na graça de Deus. Olha só como tá isso. Olha só que Deus abençoou. Deus abençoou nós aqui, rapaziada. Que abençoe a todas as praias também. Que abençoe o norte, que abençoe o sul. Pra que todo mundo compartilhe essa alegria, rapaziada. Olha só que coisa linda. Olha aí, meu cachorro trabalhando, rapaziada. Olha aí, o Bob trabalhando. Olha aí, o Bob trabalhando também. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada. Arruma uma festa aí de umas 6, 8, 10 mil peixes, eu nem sei ainda. Mas passa de 5, não passa? Não passa de 5, esse aqui não se vigia, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Olha lá a praia como é que já tá lá em cima, lá. Olha a praia como é que tá. Olha só. Olha aí. E vai toda vida, rapaziada. É isso aí, rapaziada. A fé não desanima, não, que Deus é grande, meu amigo. Deus é grande. Todo mundo na comunidade participando. Olha aí. Olha aí, ó. Minha netinha também, o TT. Olha aí, ó. Olha aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada, aí, ó. Ajudando, titulação. Tá aí, tá aí. Olha o índio aí também, dando a mão. Rapaziada, eles pescando. Olha aí, rapaziada, ó. Aí, nossos pescadores funcionando a toda. Nossos pescadores funcionando.